Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler o Salmo 103, Deus em Amor. Bendiga a Javé, homem e alma, e todo o meu amor o seu santo nome. Bendiga a Javé, homem e alma, e não se esqueça nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa suas culpas todas. Ele cura todos os seus males. Ele redime da cova sua vida e é a coroa de amor e compaixão. Ele sacia seus anos de bens e a sua juventude se renova como a da águia. Faz justiça o Senhor Javé e defende todos os que estão oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos filhos de Israel. Javé é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpétuamente o seu rancor, que não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Como o céu se ergue sobre a terra, por sobre a terra, seu amor se levanta por aqueles que o temem. Por aqui eu paro, porque eu vou ler só dez versículos, né? Eu li o Salmo 103, versículo de 1 a 10. E ele está falando de um jeito que a gente tem que, de 1 a 11 mais precisamente. Porque no versículo 10, eu tenho que enfatizar que ele não nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Por quê? Basta ver todas as coisas erradas que estão acontecendo no mundo. Basta ver isso, né? E nós estamos diante da palavra que diz que Javé não devolve conforme as nossas culpas. Mas ele vê aqueles que o temem. Quem teme ao Senhor, evita fazer o que não é bom, que é errado. Então, se o Senhor nos dá a graça de vivermos segundo a vontade dele, no querer dele, ele não nos trata conforme o que nós fazemos de errado, Deus é amor, é benignidade, é compaixão. Ele tem compaixão, ainda que erramos, ainda que pecamos. Mas nós temos que nos voltar para ele e pedir o perdão das nossas faltas. Porque ao pedir perdão para o Senhor, nós estamos dizendo para ele, Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Pequei contra ti. E contra ti, eu quero... E contra ti, quando eu pequei, eu não pensei. Mas eu quero pedir que o Senhor lave todos os meus pecados e as minhas culpas. Porque tudo está diante de Javé. Você pode esconder dos homens, você pode esconder dos homens por muito tempo, mas de Deus ninguém se esconde. Deus vê tudo o que acontece sobre a terra, debaixo da terra. Aqui tudo está sendo visto aos olhos do nosso Senhor. Só que nós temos que ter temor de Deus. Quem teme, não faz errado. O temor de Deus é para que nós tenhamos ele nos conduzindo. Na passagem que ele fala, ele perdoa todas as nossas culpas. Aqui está, ó. No versículo 3 do Salmo 103, ele diz, Ele perdoa suas culpas todas e cura todos os seus males. E de fato, o Senhor cura todas as nossas doenças da alma, né? Às vezes um ser humano passa para a glória e foi de alguém que orava muito. Conheço uma história, um testemunho que eu vou dar. De uma mulher que ela estava com a filha com câncer. E ela cuidou até o fim, em pé. E quando eu digo em pé, na fé. Ela sabia que a filhinha dela ia partir, mas ela ficou na fé. Ela clamou pela cura, com certeza. Mas o Senhor a levou, a ceifou. E aí o que aconteceu com esta mulher? De tanto orar, 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 ela viu a filhinha dela partindo. Ela parou aí? Não. Ela também desenvolveu um câncer, né? E quando ela estava no terminal do câncer, já em fase terminal. Uma pessoa foi visitá-la e fez a seguinte pergunta para ela. Isso é para as pessoas que não têm fé que eu estou falando, viu gente? Que tem muitas pessoas que não creem. Eu respeito as pessoas que creem e as pessoas que não creem. Eu não as julgo. Apenas digo o que essa pessoa disse. Olha, fulana. Falou não o nome da mulher. A sua fé não salvou a sua filha do câncer. E Deus levou. O que você tem para me dizer? Ela falou, mas como não curou? Claro que curou. Ele a levou para não sofrer mais. Ele a curou na alma, no espírito. A carne é podre. Ela falou, mas o espírito é forte. E está com Deus, o espírito da minha filhinha. Ah, e o que você me diz? Além de levar a sua filha, ainda você está aí com este câncer em fase terminal. Veja bem, essa pessoa de fato fez essa pergunta. Mas porque ela queria saber por que tanta fé se estava tendo tanta dor. E ela simplesmente disse. Logo partirei para encontrar com a minha filhinha. E fé. Ela sabia que ela ia partir. Mas ela sabia o porquê. Porque Deus ia chamá-la para completar o que ele deu para ela aqui na terra. Que era a sua filha. Que lá no céu, nós não somos irmão, nós não somos mãe nem pai. No céu somos irmãos adorando a Deus. A filha também tinha muita fé. Com certeza estava glorificando a Deus no céu. E ela ia fazer o mesmo. Então, às vezes, nossa cura não é na carne. Nossa cura é na alma. Quando temos nossa alma limpa, que vamos para junto do Senhor, o que acontece? Ele nos leva para um bem maior. Essa palavra é Deus. É amor. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.